Opa, meu pai é o deck de timo. Ah, o deck de timo é porque toda vez que ele bate em você, ele coloca cogumelo no seu deck. Não, não. Se você puxar uma carta, toda vez que você puxar uma carta tem chance de ter cogumelo. E o cogumelo te dá dano e você não pode evitar. Tipo assim, não tem como evitar o dano. Fudeu. Caralho, morreu todo mundo. Porra, velho. Toma, no... Tchau, tchau.